Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e hoje eu quero falar sobre não fazer as coisas. Isso tem a ver com uma experiência que eu tô vivendo, uma leitura que eu tô fazendo, eu vou juntar as duas coisas aqui. Bem, pra começar, acho que é importante dizer que não fazer as coisas não é simples, como parece. Quando a gente diz não pra uma oportunidade, a gente se coloca numa situação complicada e no meu caso, o que eu tenho é uma sensação de fracasso, de não ser capaz de realizar ou de ser alguém em quem não se pode confiar. Eu tenho vivido uma situação desse tipo e mesmo sabendo que eu tinha que priorizar a minha saúde, que essa era a decisão que eu tinha que tomar, essa era a decisão certa, o alívio que eu senti veio, trouxe junto uma certa culpa e talvez seja por isso que eu decidi começar a leitura desse livro que eu já tinha ouvido falar faz tempo, que é um livro que em português o título é Resista, não faça nada, a batalha pela economia da atenção. O título em inglês é How to do nothing. A tradução literal do título em inglês é Como não fazer nada resistindo à economia da atenção. Esse é o título original, a autora chama Jenny O'Dell. Não sei se é assim que pronuncia, é uma maneira correta do nome dela. Mas o livro ele vai tratar um pouco, ele vai discutir essa questão da pressão da produtividade e também de uma outra forma, sem ser diretamente isso, aí essa é a leitura que eu faço, vai relacionar a pressão da produtividade com o sentimento de fracasso. Não fala diretamente do sentimento de fracasso, mas lendo eu me vejo no livro nesse aspecto. E aí eu acho que do meu lado tem isso, o que eu percebi na minha vida e o que a leitura também me passa é essa dificuldade de equilibrar expectativas de ser produtivo num mundo em que a gente tem uma necessidade às vezes de parar, mas a gente não pode. E aí a ideia de eu gravar isso, de trazer isso, é porque eu sinto que é importante falar sobre essa sensação de fracasso, falar sobre essa sensação de não conseguir realizar as coisas. porque eu sinto que talvez a gente não fale o suficiente sobre isso, ainda que muita gente tenha falado sobre isso, que tem esse livro, esse é um livro que não é de agora, né? É um livro que foi lançado em 2019, então esse não é o tema de hoje, assim. Quer dizer, antes da pandemia já tinha muita gente produzindo muitas coisas sobre esse assunto, porque é uma coisa do mundo moderno, né? Uma coisa que surgiu agora recentemente, que só eu tô sentindo, né? Uma coisa que tá com a gente há muito tempo. E aí a autora, ela vai explicar o seguinte, que o nada, né? Que é como não fazer nada, o nada que ela tá propondo, não é, obviamente, literalmente não fazer nada. Mas questionar essa ideia de produtividade como um fim em si mesmo, né? A ideia de produtividade como aquilo que a gente deve almejar. E aí, pensando comigo, eu fico pensando nessa importância de saber dizer não pras coisas, de saber dizer não pras oportunidades, de saber entender o que eu não dou conta de fazer, ainda que eu entenda que seja capaz de fazer. Eu sei que eu sou capaz de fazer determinadas coisas, mas a gente não consegue fazer todas as coisas. Ou não consegue fazer no ritmo em que exigem da gente. Junto com isso, tem essa discussão que o livro traz muito, de uma lógica invasiva das redes sociais, junto com essa ideia de produtividade. Ela vai falar como as plataformas de redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, né? Ela fala de Instagram e Facebook, mas se a gente pensar hoje em dia o TikTok ou o próprio WhatsApp, né? Que é uma coisa muito no nosso contexto aqui no Brasil. Como essas plataformas, elas sequestram, digamos assim, a nossa intencionalidade, os nossos desejos, as nossas vontades e transforma tudo num contexto de interação. E aí a gente passa a viver numa pressão contínua pra gente ser produtivo, pra gente estar conectado, pra gente poder responder rápido, pra gente poder estar disponível. E aí a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando distraído de outras coisas, que talvez importem, mas a gente não dá conta de todas elas. E eu tive um pouco isso, senti um pouco isso, e tive que dar um passo atrás, né? De parar um pouco com essa perspectiva, porque uma outra coisa que se junta com essa lógica invasiva das redes sociais, é uma coisa que, aí eu me identifico muito com o que ela fala no livro, é o culto da marca pessoal nas redes sociais. Como nas redes sociais, todo mundo é incentivado a construir uma marca de si mesmo, como se cada um fosse um empreendedor de si mesmo. Então quando você posta alguma coisa, você espera interação, você espera os likes, você quer de alguma forma que as pessoas saibam que você tá ali. E no meu caso, eu sempre tive muito disso, né? De escrever pra internet, de produzir um podcast, de gravar um vídeo, e ter essa sensação constante de que eu não sou só uma pessoa, mas eu sou, eu quero me transformar numa marca. Isso é muito ruim, sabe? Essa ideia de que você vai o tempo todo estar nesse ambiente de internet se expondo como se você fosse um produto. Como se você tivesse que oferecer algo. E nesse sentido entra toda uma noção, né? Que ela vai colocar quase como que uma coisa meio utópica, né? Meio sonhadora, assim. De que todo mundo ali na internet é medido por essa capacidade de visibilidade, pelo fato das pessoas tentarem alcançar uma certa notoriedade, né? O tempo todo a gente tá nisso. E aí eu lembro uma parte já bem no começo, assim, do livro, que ela narra uma história. É uma história que vem de um conto, né? Antigo, de um taoísta chamado Shantzu. E ele conta uma história que é a história da árvore inútil. Então, ele vai... Tem o cara passando, né? O cara tá andando lá. O cara, no caso, é o marceneiro, né? O marceneiro andando com o aprendiz dele. E eles passam, assim, por um lugar. E tem uma árvore gigante, né? Um carvalho, assim, gigantesco. E o aprendiz fica admirando aquela árvore bonita, grande, né? Muito, muito grande. Ele fala que era uma árvore tão grande que vários animais ficavam na sombra dela. Várias pessoas ficavam ali por baixo. E o carpinteiro, né? O marceneiro passa na frente, assim, com machado e não dá a menor bola pra árvore. E aí, o aprendiz olha pra ele depois e fala, Mas o que é isso? Você não viu aquela árvore bonita, maravilhosa ali que a gente viu? A gente já derrubou tantas árvores. Eu nunca vi uma árvore tão bonita quanto aquela. E você nem deu bola. E o mestre, né? O mestre ali, o marceneiro, fala, Nessa árvore é inútil. Um barco que fosse feito com ela ia afundar. Um caixão ia apodrecer. Uma ferramenta ia rachar. É uma árvore que não serve pra nada. Ela é sem valor. Ela cresceu, ela envelheceu. Ela é desse tamanho porque ela não serve pra nada. E aí, tá, ele vai embora. E à noite, quando ele tá dormindo, a árvore aparece num sonho dele. E a árvore, não vou lembrar exatamente aqui, mas ela diz assim, né? Você tá me comparando com árvores úteis, com árvores que dão frutas, com árvores que podem ser transformadas em objetos, em coisas. A vida dessas árvores é muito pior do que a minha, porque, justamente porque elas parecem úteis, é que elas são cortadas muito cedo. Elas não vivem, elas atraem atenção. E é assim com todas as coisas. No meu caso, eu sou inútil. E isso é muito útil pra mim. É por isso que eu consegui viver tanto. É por isso que eu consegui crescer tanto. E aí, no final, ela critica também o marceneiro, dizendo que ele é uma coisa assim como ela. E quem é ele pra poder julgar ela, né? Que é a árvore e tal. Enfim, essa metáfora que ela utiliza no livro pra citar essa história da árvore inútil, eu acho que a gente pode relacionar com o fato de que o termo inútil, ele é muito utilizado num contexto de não produtivo. Então, quando alguém pensa em si mesmo no contexto de trabalho, você quer ser essa pessoa que é extremamente útil, a quem as pessoas recorrem. Você quer ser aquela pessoa que oferece soluções, a pessoa que vai poder responder a demandas, que vai poder fazer a coisa da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Você quer ser útil. E sendo útil, você é extremamente visado. E sendo visado, as pessoas começam a tirar de você tudo que você tem, mais ou menos, na metáfora ali. Como essa árvore que ela parece muito útil, né? A árvore frutífera, ou a árvore que tem uma madeira que pode ser utilizada pra construir alguma coisa, ela é rapidamente destruída. E do outro lado, ela vai dizer que é interessante que o Shontzu começa o conto dizendo que essa árvore, ela é grande, ela é antiga e ela gera uma sombra tão grande que vários animais se protegem embaixo dela. Então, no final, ela não é inútil de verdade, né? Várias pessoas param pra admirar, sentem a alegria de olhar pra ela, né? Se acolhem na sombra dela, a vida existe ali em torno dessa árvore. Então, ela não é realmente inútil. Ela não é útil naquele sentido específico que aquele homem via de utilidade pra uma árvore. E aí, no final, que ela quer trabalhar com essa perspectiva, a importância da gente saber não fazer nada. Então, não é entender não fazer literalmente nada, né? Como eu já comentei. Mas é saber desacelerar, é ser como essa árvore. É, no final, ser útil, sim. Porque ela existe, existindo no mundo, interagindo com os outros seres, com as outras coisas, ela tem um papel. Mas o fato dela existir como uma árvore gigante, com uma raiz gigantesca, com uma copa imensa, é uma forma de resistência. É como se ela fosse... Ela priorizasse a própria saúde contra a produtividade. Eu sei que parece uma viagem, né? Essa relacionar a árvore com a ideia da produtividade, mas eu achei essa metáfora muito boa que ela utiliza, né? E eu acho que é uma coisa muito importante pra gente hoje pensar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas, as coisas que a gente vive, faz e produz como um espaço também de construção nossa. Não nesse sentido de construção de um empreendedorismo pessoal, né? Uma marca pessoal, né? De cada um estar online se mostrando e querendo se construir como alguém diante de outros, produtivo, capaz, realizado. Porque todo mundo... Todo mundo não, né? Isso não é verdade. Também quando as pessoas dizem isso. Mas, em geral, na internet, a gente compara a nossa vida com a vida de pessoas que, a princípio, parecem ter muito mais do que a gente sempre e conquistar mais coisas, e produzir mais coisas, fazer mais coisas. Então, isso gera todo esse tipo de ansiedade. Na verdade, essa produção que a gente deve ter, essa noção de produtividade, ela deve estar muito mais ligada a um aprimoramento pessoal. Porque esse aprimoramento pessoal, ele vai permitir que você possa fazer melhor as coisas que você, de fato, é capaz de fazer e viver melhor com as pessoas que te cercam. Para que você tenha uma vida que não seja necessariamente inútil, né? Nesse sentido que a gente estava falando extremo da palavra, mas que seja uma vida significativa. que ela tenha um sentido nela mesma. E não seja só para o outro, para as coisas, para o trabalho, para algo que, no final das contas, não representa efetivamente o que você é, não representa quem você é. E aí E aí Obrigado.